Onde ele chegou Tão diferente Do seu jeito De sempre chegar Olhou-a de um jeito Muito mais quente Do que sempre Costumava olhar E não maldisse A vida tanto Quanto era o seu jeito De sempre falar E nem deixou A só num canto Pra seu grande espanto Convidou-a Pra rodar Então ela se fez bonita Como há muito tempo Não queria ousar Com seu vestido decotado Cheirando aguardado De tanto esperar Depois os dois deram-se os braços Como há muito tempo Não se usava dar E cheios de ternura E graça Foram para a praça E começaram a se abraçar E ali dançaram Tanta dança Que a vizinhança Toda despertou E foi tanta felicidade Que toda cidade Enfim se iluminou E foram tantos beijos Loucos Tantos gritos Loucos Como não se ouvia mais Que o mundo compreendeu E o dia amanheceu Em paz O dia amanheceu O dia amanheceu O dia amanheceu A CIDADE NO BRASIL